Fala familiar, nós não poderíamos passar essa série sem falar de Hokkaido, um dos destinos mais incríveis do Japão. Além de inúmeras atrações e pontos turísticos para visitar, você pode assistir a um show de golfinhos, então clique em gostei e se inscreve no canal para não perder nenhum lugar incrível. Família, a cidade de Hokkaido fica a cerca de 800 quilômetros de Tóquio, a morte do Japão. A cidade é bastante turística, mas pouco explorada pelos brasileiros. Nela você tem hospedagem barata e algumas atrações que farão você guardar a memória para o resto da sua vida. Uma delas é o Monte Hokkaido, com uma vista incrível e paisagem única, ele mistura a natureza com a modernidade das grandes cidades. Você ainda pode assistir um show de golfinhos no Otaru Aquarium e conhecer um pouco da história da cidade no Historical Villa de Hokkaido. Mas a cidade é muito mais do que apenas um ponto turístico. Além da comida de rua ser incrível, você também pode visitar fábricas com guis e conhecer um pouco da história da cidade. Para completar, você ainda tem estações de esquís, lagos e zoológicos com animais que você só verá nessa parte do planeta. Galera, deixem nos comentários o que vocês acharam dessa viagem. Vou responder a todos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima com o próximo Lugar Incrível. Lugar Incrível Lugar Incrível Lugar Incrível